Pessoal, a Venezuela está comemorando inflação de 686%. Segundo eles, é uma vitória. Saímos da hiperinflação, diz o Maduro. Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho e mais outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. É, mas é isso daí mesmo, cara. Olha só, o regime chavista, em plena crise, está celebrando o fim da hiperinflação. E anunciando que a Venezuela cresce. Segundo os dados oficiais, 2021 terminou com uma inflação anual de 686%. 686% significa que as coisas multiplicaram o preço por 7. Uma coisa que custava 10 pesos no início do ano está custando agora 70 pesos. Não mais do que 70, uns 80 pesos agora no final do ano. É uma inflação absurda. É o tipo de inflação que a gente teve aqui no Brasil na década de 80. Mas aí você fala, caramba, mas como é que eles estão comemorando isso? Pois é. Porque a inflação deles chegou em 2018 a 130 mil por cento. Não tem nem como computar esse tipo de coisa. O preço multiplicou várias vezes ao longo do ano. É aquele negócio, né? O que causa esse aumento de preços absurdo, todo mundo sabe. É o governo imprimindo dinheiro, gerando dinheiro do nada. A Venezuela tem uma economia que foi asfixiada pelo socialismo. E com essa asfixia tem um Estado enorme, um monte de funcionário público que precisa ser pago. O que o governo faz? Ele imprime dinheiro para pagar essa turma toda. A economia está quebrada, porque o planejamento central quebra a economia. O governo nacionalizou uma grande parte das empresas, tornou tudo dentro do guarda-chuva do Estado. O que isso acontece? O que isso leva? Ineficiência, ineficácia. Começa a ter um monte de problema de gestão, corrupção, um monte de problema. Começa a economia a desandar. É o que aconteceu lá. Então eles não conseguem arrecadar impostos. Então qualquer única maneira do governo bancar o salário dos funcionários públicos é emitindo dinheiro. E a emissão de dinheiro, vocês sabem, é a inflação. Não é que emitir dinheiro causa inflação. Não, emitir dinheiro é a inflação. O que a gente vê depois é o aumento de preços. Eles chamam aqui de inflação anual, mas na verdade isso aqui é o aumento de preços anual, que chegou a 686%. Isso daí é causado pela inflação. Enfim, qual que é o grande problema aqui? Você pode falar assim, caramba, mas então qual foi o milagre que aconteceu lá? O que houve de tão fantástico? Porque eles saíram de 130 mil por cento ao ano para 686% ao ano, né? E sim, existe um milagre nessa história que se chama preço do petróleo. Vocês estão sentindo aqui no Brasil também que o preço do petróleo subiu. A gente está pagando mais caro pela gasolina. Isso aconteceu no mundo todo. E a Venezuela é uma grande produtora de petróleo. Então, na verdade, o que aconteceu nessa história toda, com esse aumento dos preços do petróleo, e a economia da Venezuela já está tão destruída mesmo que nada mais faz diferença, mas pelo menos o que acontece, eles conseguiram arrecadar mais com o petróleo, vendendo petróleo para outros países. A China tem comprado petróleo da Venezuela, apesar da barreira americana. Então, eles têm conseguido vender petróleo para mais países por um preço um pouco melhor, porque o preço do petróleo subiu, e com isso o governo tem um pouco mais de dinheiro para pagar os funcionários e não precisa imprimir tanta moeda. Ainda precisa imprimir moeda. Repara, essa inflação aqui ainda é um absurdo em qualquer lugar do mundo. Ainda é a maior inflação do mundo. Mas a Venezuela está, de novo, apostando nisso daí. Está conseguindo botar a cabecinha para fora por conta do petróleo. Não vai durar muito tempo, a gente sabe. Esse aumento do petróleo foi em virtude de toda essa preocupação de fechamento da economia e coisa e tal. Isso gerou esse impacto grande, mas tudo leva a crer que a pandemia está chegando ao final e depois disso a coisa tende a se normalizar e o preço do petróleo tende a cair. E o preço do petróleo tendendo a cair, o pessoal vai voltar para o mesmo buraco de onde estava antes. Infelizmente, para o povo venezuelano, essa ideia deles se safarem, se apoiando no petróleo, é sempre uma solução temporária. Aliás, foi isso que causou o grande problema lá na Venezuela. Porque quando o Hugo Chaves começou com essas reformas socialistas por lá, o povo não percebeu imediatamente o problema. Por quê? Porque, num primeiro momento, o petróleo estava crescendo muito de valor no mundo todo, naquela época, teve um aumento de valor naquela época, lá nos 2000 e coisa e tal, de forma que o povo via as mudanças como positivas. Depois, quando a coisa voltou ao normal, é que se viu o quão errado eram as medidas. Aí já estava o governo todo tomado pelos socialistas, já estava irremediavelmente entrincherado no poder. Até hoje não se consegue tirar os chavistas lá do poder. Então, realmente, isso é uma coisa bastante crítica. Esse é o segredo da Venezuela para ter saído da hiperinflação. Eu, sinceramente, considero 686% de hiperinflação ainda. Foi o que a gente tinha aqui no Brasil na época também, anos 80. Coisa nessa ordem de grandeza. Mas é esse daí que é o segredo. Infelizmente, pode esperar que, enquanto tiver socialismo lá, enquanto tiver os chavistas por lá, enquanto a economia continuar destruída do jeito que está, não tem alternativa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.